Uma ajuda para quem tem o sonho de abrir uma empresa ou quer melhorar o negócio. Por meio do programa Crescer, o pequeno empreendedor, que precisa de crédito, conta com financiamento sem burocracia. Joalei Lemos é ator e tem um grupo de teatro que trabalha com manifestações da cultura popular. E no trabalho, para pesquisar, ele utiliza essa câmera, que fotografa e filma. Foi com ela que ele foi para Pernambuco saber mais sobre a festa do cavalo marinho. Que mistura música, dança e teatro. A câmera, que custou 3.100 reais, foi comprada com financiamento que ele fez por meio do programa Crescer, pelo microcrédito produtivo orientado. A nossa fonte de pesquisa, de desenvolvimento dentro do teatro é a cultura popular. E a câmera serve para mim registrar esses momentos, fotografar, questão de figurino, de técnicas de bordado, da própria paisagem do lugar. O programa Crescer é voltado para pessoas jurídicas que ganham até 120 mil reais ao ano e microempreendedores individuais que recebem até 10 mil reais por mês. Pode ser usado por quem quer começar ou expandir um pequeno negócio. Podem ser concedidos financiamentos de até 15 mil reais, com taxa de juros de 5% ao ano. E o diferencial do programa Crescer é que, além do recurso financeiro, o beneficiado recebe também orientação sobre a linha de crédito. Esse crédito tem uma orientação do agente de crédito que é treinado para isto. Ele não simplesmente recebe um empréstimo, mas ele recebe o empréstimo e a orientação de como bem aplicá-lo. Em dois anos e meio, foram mais de 12 bilhões de reais destinados aos pequenos empreendedores por meio do programa. 57% dos beneficiários são mulheres. Além de expandir e crescer o pequeno negócio, o programa também incentiva a formalização dos pequenos empreendedores. O público que é atendido no programa Crescer é aquele que nunca teve a oportunidade de ter acesso a um banco, de tomar um crédito, porque na maioria das vezes são pessoas que vivem na informalidade e empresas também que estão na informalidade. Então, trazer essas empresas e essas pessoas para dentro do sistema financeiro com crédito é muito importante para dar-lhes cidadania. E aí E aí